Sempre o estético me fascinou, o belo estético, e eu particularmente adoro cadeiras. Um cafezinho, né? Para comemorar. Em relação às cadeiras, duas especialmente me fascinaram. Uma foi desenhada em 1925, pelo Marcel Breuer, que era um húngaro, e a Lula Bauhaus, essa cadeira é famosíssima, com tubos de aço e couro, e na realidade, mais do que uma cadeira, praticamente uma poltrona, ela é famosíssima, chama-se o wassale. Por falar em wassale, eu me lembrei de uma promessa que uma ex-mulher minha disse que assim que ficasse rico ia comprar uma para mim, mas como ela não comprou até hoje, tenho certeza que ela ainda não está rica, mas é uma brincadeira, mas ela também é uma grande apreciadora do belo e do estético. Eu falei em duas cadeiras, né? A segunda é uma cadeira de madeira, é uma cadeira que a gente encontra aí numa grande maioria dos bares, botecos, restaurantes, que é aquela que é feita em madeira, e a madeira é curvada, né? Ela foi desenvolvida por um, por Tonner, né? Por Michel Tonner, um alemão, isso ele nasceu ainda em 1700, no final de 1700, 1796, e ele praticamente revolucionou a indústria imobilieira, porque ele desenvolveu essa técnica, né? De dobrar a madeira, é uma madeira redonda, dobrada no vapor, e que é fantástico. Em 1819, Tonner fundou uma empresa de móveis que funciona até hoje. O que é interessante nessa empresa é que a Toler fabrica móveis em escala industrial, e assim, o carro-chefe dessa é uma cadeira que é conhecida como a 214, ela foi criada em 1859, e é um divisor de água dentro da fabricação de móveis, antes e depois dessa cadeira, porque essa cadeira teve um sucesso mundial e foi vendida para o mundo todo. O que é interessante é que nessa época, né, no começo do século XX, ele desenvolveu uma cadeira que ela era, ao ser desmontada, ela foi projetada que cabia várias cadeiras numa caixa, e com isso ele poderia vender pelo correio, o que na época era muito interessante. E ele vendeu uma quantidade enorme de cadeiras para o mundo todo e se transformou na primeira marca mundial de móveis. A Tonner, a partir dessa ideia, dessa cadeira e de outras cadeiras com o mesmo princípio, ele conseguiu vender uma quantidade para o mundo inteiro. Outro fator super interessante, né, é que ele fazia isso através de catálogo, né, é um precursor da internet, né, como foi a Sears e muitas outras empresas que fizeram catálogos impressos, né, mas ele fazia isso com... O catálogo tinha uma série enorme de produtos, né, E esses produtos tinham preço, tamanho, peso e poderiam ser enviados pelo correio. Isso faz me lembrar, quando eu morei nos Estados Unidos, dos anos 60, né, bem antes da internet, tinha uma... na cidade que eu morava, tinha uma loja que era praticamente um corredorzinho com vários telefones e catálogos impressos. Era da Sears e você ia lá, folhava o catálogo e escolhia com o telefone ligado diretamente com a vendedora você fazer o pedido. Eu achei isso super interessante. Foi a primeira vez, isso foi em 1965, 66, que eu convivi com esse precursor da internet, né, que era a Sears. E Toné fez a mesma coisa em escala mundial. Algum de vocês devem se lembrar, a Sears já esteve no Brasil, mas com uma série de dificuldades e de próprio público, né, diferença de mercado, ela abandonou o Brasil e há muitos anos atrás e não está mais aqui conosco. Voltando à cadeira Toné, a 214, ele, em 1912, ele chegou a ter vendido 2 milhões, 2 milhões de cadeiras, né. Você imagina o que é isso no começo do século, vamos vender essa quantidade e vendeu para o mundo inteiro. Então, as pessoas, através de catálogo, compravam e vendiam. Mas, na realidade, qual é a grande sacada e por que eu estou falando nele aqui, nesse vídeo? É porque ele é realmente o precursor das vendas em catálogo, das vendas globais, preço, venda, toda uma estratégia de marketing que, com a internet, se transformou numa escala muito maior, né, hoje se vende quantidades inacreditáveis de produtos e mudou para sempre o conceito da indústria moveleira. Porque é interessante que, antes disso, os fabricantes de móveis fabricavam imóveis de luxo e ele introduziu o móvel industrial, o móvel com designer, né, que foi, talvez, o top disso nos anos 30, com a Bauhaus, que criou uma série de pessoas, de designers, de arquitetos, que começaram a fazer isso com uma certa regularidade, coisas práticas, bonitas e com preço mais acessível. Apesar que essas cadeiras originais, elas ainda custam realmente muito caro e se transformou. Mas nós temos alguns fabricantes de móveis hoje, no Brasil, o Talking Stock, que tem uns móveis de boa qualidade, excelente designer, e que são vendidos ou por catálogo ou em lojas próprias. Equeia também, no mundo inteiro. Não tem no Brasil ainda, mas na Europa você encontra muitos. Um cafezinho sentado numa boa cadeira. Não é o meu caso, mas em breve. A tutelar.